E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Digimon World Reditize, bora continuar nossa aventura? Já voltei aqui para File City, nós precisamos ir na casa do Digimon, pois é lá onde vamos continuar nossa aventura. E pelo jeito teremos altas revelações. Vamos virar a direita e ver o que vai rolar. Oh musiquinha legal. Ah Dash, então todo mundo está aqui. O que aconteceu? Eu gostaria de conhecer sua história. Mas primeiro, parece que há algumas pessoas aqui que eu não conhecia. Eu vim aqui porque eu tinha uma mensagem me dizendo para vir. Há algo que você gostaria de falar, não é, Senhorita Miray? De fato. Há algo que eu preciso falar com você. O domador número 2 do Coliseu, Yuya Kuga. Bem como o quarto classificado, Nikolai Petrov. E o terceiro classificado, Dash. E com você, é claro, a primeira classificada, Nienkotamer. Akiho Rindou. Acho que é assim que pronuncia. Quem te chamou para este mundo, foi eu. Eu sou o Miray Mikagura. O quê? Você nos chamou? Espere um segundo. O quê? Que diabos? Quero dizer... Akiho? Então você é o Nienkotamer? Hum, bem, isso é... Nossa, hein? Que revelação. Eu sinto muito por te enganar. Hum, bem, isso realmente não importa agora. Então, Miray, já que você foi a única que enviou essa mensagem... Eu pediria para você explicar algumas coisas. Como isso foi possível? E por que você nos chamou para este mundo? Para trazer todos vocês para este mundo, eu tive que usar um programa de fenômenos de digitalização. Como pela razão que eu chamei todos para este mundo? Bem, existe uma forma de vida digital recém-nascida neste mundo. É conhecida como Vitium. Isso deve ser parado. O quê? O que no mundo... O que você quer dizer? Realmente, hein? Temos aqui algumas opções. Vamos começar com Vitium. Havia um técnico no Gigo. Dr. Yakov Borisovich Petrov. Isto é, o pai de Nico. Sua equipe de pesquisa foi a primeira a descobrir o mundo digital. A fim de mover dados entre o mundo real e o digital. Eles acabaram construindo um sistema de entrada especial. O codinome para este programa era Vitium. Uma enorme quantidade de dados foi trocada. Desenvolveu consciência, completamente despercebida. Vitium começou a crescer em uma forma de vida. Mas a empresa Gigo não podia permitir isso. Eles foram instruídos a destruir o Vitium. Naquela época, o Dr. Petrov, pesquisador-chefe do projeto, desapareceu. Que estranho, hein? Gigo ainda não reconheceu oficialmente seu desaparecimento. Ah, vamos colocar aqui a primeira opção agora? Eu verifiquei os rankings de monstros digitais do Coliseu. Enviei uma mensagem para os jogadores mais bem classificados. Continha um programa que aplicava as teorias do Dr. Petrov. Que eu usei para fazer uma experiência. O programa mostrou que aquele com a aptidão necessária era você, Dash. E foi você quem abriu com sucesso a porta para este mundo. Naquela época, eu ainda estava procurando por um processo para recuperar os dados lixo. Até o momento, a única maneira de fazer isso era com o seu Digivice. Eu me pergunto por que você tem essa aptidão especial. Realmente bem estranho. Bom, agora vamos com a última opção. Transferir material do mundo real para o mundo digital é chamado de digitalização. O oposto, transferindo material do mundo digital para a realidade. Isso é chamado de redigitizing. Entendi. Legal. Estamos aqui como um resultado de um uso bem sucedido do programa digitalizar. Mas para redigitize, devemos coletar todos os dados lixo. Entendi. Os dados lixo provavelmente são remanescentes do experimento programa redigitizing. Se você pegar todos, redigitizing deve ser definitivamente possível. Em outras palavras, a coleta de dados lixo e a sedação do vítium. Esses são os meus pedidos e meus objetivos. Lamento ter que envolver você, mas isso tem que ser feito. Ou não poderemos voltar à realidade. Então, espero que isso signifique... Para voltar ao mundo real, temos que coletar dados lixo e encontrar meu pai. E então poderemos redigitalizar. Eu acho que não temos escolha então, certo? Bem, pelo menos há uma luz no fim do túnel, hein? Isso aí, Nico. E isso significa que papai está vivo, afinal de contas. Bobagem. Isso não importa para mim. O quê? Que eu fui trazido para este mundo. Eu não vejo isso como algo especial. No entanto, Gigo é de minha responsabilidade. Portanto, devo limpar a bagunça deste mundo Interessante Bem, estou ansioso por isso Eu vou acabar com esse vítium Algum tempo divertido é exatamente o que eu preciso Parece um osso duro de roer Quanto aos chamados dados lixo Se acontecer de eu ver alguns, eu vou recuperar Já que o nosso caminho de volta foi cortado Parece que isso pode ser um desafio Pô, isso é uma bagunça em que seu pai nos meteu Ei, espere, seu desgraçado Pare com isso Você está me ouvindo, babaca? Conseguimos recuperar todo o lixo que foi confirmado até agora Não há medidas que possamos tomar imediatamente para coletar o lixo restante Como no Memorial Estela antes, por agora temos que esperar pelo lixo aparecer Eu vou continuar monitorando isso Uma vez que eu descobrir algo, eu lhe enviarei uma mensagem Nossas futuras excursões podem ser ainda mais difíceis Devemos reunir uma nova força É, bem isso Ela se foi Isso é muito para processar de uma só vez Então, o que vamos fazer a seguir? Não temos escolha a não ser esperar Por enquanto Nós vamos ter que conseguir trazer mais Digimons de volta para a cidade Quanto mais informação, melhor Certo, vamos fazer isso Eu estou contando com você, Nianco Tamer Não diga isso Estou ficando envergonhada Mas não temos escolha a não ser esperar até que Mirren nos contate Certo? Oh sim Eu não tenho tido a oportunidade de jutar muito ultimamente Se eu quiser manter minha vantagem O treinamento no Coliseu será essencial Bem, vamos Todo mundo está fazendo o seu melhor Para voltar ao nosso mundo, precisamos encontrar meu pai Isso é verdade Mas também seria bom ter vários Digimons de volta à cidade Se o fizermos, novas informações poderão chegar à cidade Então, se você ouvir alguma coisa, vamos nos certificar de entrar em contato Certo, vamos nos separar e procurar Oh, oh sim Neste mundo Vamos começar com a investigação Ok, se alguma coisa acontecer Me mande uma mensagem Estou indo para o Coliseu Ok, Dash Se você encontrar alguma coisa interessante Me avise Entendeu? Estou contando com você Grandes revelações Digi de evoluções Talvez tem até mais coisas importantes que eu ainda não sei Vamos passar rapidamente aqui e ver qual é a do Coliseu Se for igual a do Digimon 1 Nós teremos aí alguns torneios, algumas batalhas e premiações Será que cada uma dessas batalhas aqui é um Digimon diferente ou um oponente diferente? Aqui nós vamos enfrentar o Bakmon Entendi Vamos testar, né? Vai ser a primeira vez que eu vou ter uma batalha aqui no Coliseu Vamos pegar um Bakmon Será que vai ser de boa? Vamos lá então Lembra bastante o Digimon 1 Ele é fortinho, viu? Nem tanto na parte de ataque, mas a defesa dele é alta E já deu para notar também que a velocidade também Não sei se na verdade a velocidade, mas a habilidade dele é bem mais rápida que a nossa Vamos, Argromon Boa! Eita! Pelo menos não cancelou Várias revelações nesse episódio, hein? O pai do Nico está por aqui Temos esse vítimo também para nos preocupar E agora meio que não temos rumo, né? Na verdade, nosso objetivo principal é trazer os Digimons para a cidade Só que, nessa altura aqui em que eu estou gravando o vídeo Nós já pegamos praticamente todos os disponíveis até esse momento Daqui para frente nós vamos ter que dar uma procurada melhor nos Digimons disponíveis Talvez explorar algumas áreas novas aí que ainda não fomos Vamos defender aqui Essa batalha está tensa, galera Olha só Eu não sei se vai dar para a gente matar, viu? Aí, conseguimos Eu já estava ficando preocupado É isso aí Olha só, ele está contando aqui algumas coisas Que legal Não sabia disso Muito bom Então também é possível aprender alguns truques aqui na arena Como dicas importantes que os Digimons podem nos dar Então vamos pegar essa batalha aqui Não pretendo fazer todas elas, galera Mas algumas eu pretendo fazer E futuramente eu termino o restante das batalhas Porque agora eu estou começando a entender Eu acho que essa batalha aqui vai ser mais fácil, né? Afinal de contas, é a primeira que estava ali disponível Só mais um tapinha e já era Vamos pegar mais uma batalha Até que eu estou gostando do Coliseu E temos o Torneio também Mas não vou arriscar, né? Vamos com muita calma Bora! Essa batalha também não vai representar um grande problema Beleza Beleza Muito bom Vamos pegar mais uma batalha Até que eu estou curtindo, galera É Isso daqui já vai ser mais tenso Um Garurumon Será que Vamos conseguir vencer? O ataque dele é bem chatinho Pelo jeito, viu? Olha, até causou aqui uma lentidão no nosso Digimon Vamos Não vai ser fácil Vamos Vamos, Orgurumon Garurumon é muito bonito, né? Fala sério Olha, eu não sei se eu devo fazer mais uma batalha, galera Tá bem difícil E demorado também, né? Eita Errei Nossa, agora vai complicar pra valer O cara já deu uma vida E é só uma que temos disponível E um MP Flop também Não sei, viu? Eu estou achando que eu vou perder essa batalha O especial, pelo jeito Não vai carregar a tempo Vamos, Orgurumon Bate aí, cara Esse ataque, por mais que ele seja bom Ele é muito lento Será que tem aquele trovãozinho Que tinha no Digimon 1? Aquele trovãozinho lá Era top Bora Bate Oh, meu Deus Mais um tapa só Vai, 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 vai Ufa Batalhas complicadas, hein? Meu Deus É, pegamos algumas coisinhas E talvez seja interessante guardá-las Bom Chega de batalhas aqui Já aprendemos um pouquinho sobre o Coliseu Futuramente eu faço um episódio Só pra focar nisso, galera Por enquanto Nós vamos fazer algumas coisas aqui Vamos guardar esses itens que pegamos? Talvez comprar algumas coisas ali Pra nossa próxima aventura Vou mostrar aqui Pra quem não sabe Que temos uma espécie de banco É um banco Onde podemos guardar os itens Pois nosso inventário é limitado Vamos falar aqui com o Gabumon Aquele que recrutamos no primeiro episódio Vamos guardar esse item aqui Vamos organizar também Tá, isso daqui Tudo nós usamos Vamos guardar isso daqui Isso daqui também É uma boa dica Pra quem não entende bem do jogo Esses itens podem ser guardados Acho que está bom Na verdade eu poderia ter mostrado Isso daqui bem antes Talvez alguns de vocês Que estão jogando pela primeira vez Estejam com essa dificuldade De inventário cheio Vamos levar o nosso Vamos levar Gromon aqui Para o banheiro Eu vou comprar também Mais alguns recursos Beleza Vamos comprar aqui Alguns Small Recoveries 9 eu acho que está bom MP Flop também Vou pegar uns 15 aqui Porque estamos sem nada Dois Autopilot Eu acho que é só O restante tem uma quantidade boa Agora eu quero mostrar uma coisa a vocês galera Vamos ver aqui quanto de prosperidade nós temos Vamos escolher essa opção Nós temos 30 de prosperidade Já é coisa pra caramba Top Bom Vai ser o seguinte galera Vou deixar pra continuar o resto No próximo episódio Conto com o apoio de vocês Deixando um joinha Compartilhando o vídeo Isso ajuda demais o canal Então nos encontramos lá Um forte abraço Valeu Fui 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 Tchau, tchau.